E 2014 já começou em ritmo acelerado, né? Olha só, já estamos quase no meio de janeiro. E você, já veio aqui no restaurante Suzano? Já tá comendo bem? Então essa é uma boa oportunidade pra você começar o ano comendo muito bem. Aqui você sabe, né? Tem aquela comida deliciosa, aquele tempero caseiro, do jeito que você gosta. Sabe aquela salada fresquinha? Tem aqui aqueles pratos quentes maravilhosos, que variam sempre todos os dias, você também encontra aqui. O melhor é que o preço é excelente, então vale muito a pena você aproveitar. Olha só, o quilo, só R$ 21,99. Se você quiser comer à vontade, assim, encher o prato mesmo, só R$ 14,99. Prato feito, hum, que também é bem gostoso, só R$ 9,99. Agora, se você quiser buscar a Marmitex e comer aonde você quiser, em casa, no trabalho, o preço também é muito bom. Olha só, são três tamanhos. A pequena, R$ 8,00. A média, R$ 9,00. E a grande, R$ 11,00. Então olha só, 2014 já começou e você precisa vir aqui, né? No restaurante Suzano, na rua Doutor Deodato Ver Timer, número 482. O telefone, 2629-0907. Restaurante Suzano, te esperando também em 2014. Obrigado, R$ 14,00. 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 Obrigado.